E aí pessoal, o Sr. Solano aqui, e hoje eu estou trazendo um review aqui desse playset das Tartarugas Ninja, dessa linha Nano Metal Figs da Jada Toys. Bom pessoal, antes de começar o review aí, eu peço que você deixe um like aí, se inscreva no canal, que você dá uma força muito grande aqui, ajudando o engajamento do canal, tá? E hoje eu estou trazendo um review desse playsetzinho aqui, é uma linha menorzinha aí, já da Toys, né? Essa Jada Toys aí que está crescendo muito em popularidade, principalmente por causa da linha de Street Fighter, que eles estão lançando lá, que está sensacional, né? Eu estou fazendo essa coleçãozinha do Street Fighter lá. E aí eles lançaram, faz um tempinho já, eles lançaram esse mini playset aqui das Tartarugas Ninja, que é uma ótima opção aí para quem quiser ter um cenáriozinho das Tartarugas num preço um pouco mais barato, tá? Eu achei bem legal aqui. Então está aqui a caixinha dele aí, né? Então está aqui, vem as quatro tartarugas, né? Vem a Party Wagon aqui, a van das Tartarugas, né? E esse aqui o cenáriozinho aí, legal pra caramba, né? Aí aqui do lado, nada na caixinha e aqui detalhes aí do playsetzinho aí pra gente montar, tá? Então está aí, vamos tirar ele da embalagem. Então está aqui, né? As peças separadas aqui pra gente montar, né? Vem tudo aqui, pô, vem bastante peça aqui, né? Deixa eu cortar aqui. Então aqui vem as tartarugas aí e a van. E mais peças aqui do cenário, vem com adesivos pra gente colar. Então está aí, bem legal, vem tudo separadinho aqui pra gente montar. Legal pra caramba, né? As tartarugas são de metal, tá? Bem maneiro, né? Então vamos tirar aqui as tartarugas já da embalagemzinha pra gente ver. Então está aqui as tartarugas, né? Então estou trazendo aqui o Leonardo primeiro, bem legalzinho, né? São figuras bem pequenininhas aí, né? Feitas de metal. Então está aí o Leonardo. Aqui o Michelangelo. Olha só que maneiro. Aí aqui o Donatello. Bem legal. E o Rafael. Rafael está com um olhão maior que as outras personagens, né? Mas então está aí bem legalzinhos, né? E aqui a van das tartarugas aí, né? Bem legalzinho também. Vocês viram que eu fiz recentemente review da van das tartarugas da NECA aí, né? Um negócio incrível. Mas aí tem essa vanzinha aqui menor. Eu só achei um pouco estranho essa porta aqui. Ficou muito grande aqui, né? Muito esticado. Mas está legal pra caramba. Ela não faz nada. Ela só tem articulação aqui nos canhões de cima, tá? E não tem mais articulação em nada aqui. E a rodinha gira também, tá? Então esses são os detalhes aí da Turtle Van. Bom, então agora que a gente já abriu aqui, né? Vamos montar aqui o cenário, né? Você vê que vem tudo separado aqui, né? Tem os adesivos pra gente colar no cenário e tudo mais, né? Bem legal aí. Ele não é pequeno não, tá? Bem grande, na verdade. Tá bem legal. Então vou montar ele aqui e trazer montado, tá? Bom, pessoal. Então está aqui. Terminei de montar o cenário, né? Cara, muito legalzinho esse cenáriozinho, tá? Ele vem aqui com a partezinha da cidade, né? Em cima e com o esgoto embaixo aqui. Cara, muito legal. Olha só. E aí a salinha deles aqui, né? Aquela salinha clássica, assim, com a TV. Cara, sensacional. Muito legal. E aí aqui do lado ele tem, né? Detalhes atrás, assim, né? Aqui da cidade não, né? Mas aqui atrás você vê que ainda tem detalhes do esgoto ali. Então, bem legal, né? Então tá aí uma opção bem legal aí de você ter um playset das tartarugas ninja, né? Um pouquinho mais barato aí. E aí vamos colocar aqui as seguras, né? Então... Ah, ele tem essa tampinha do esgoto aqui também. Uma coisa que eu vi o pessoal reclamando, que até faz um pouco de sentido, é que as seguras, elas estão um pouco fora de escala, né? Comparado com o cenário. Por exemplo, ó, se você pega aqui, ó, as tartarugas, elas acabam ficando um pouco pequenas, né? Perto aí da pizzaria, por exemplo, né? Olha o tamanho delas perto da porta ali, né? Mas assim, não me incomodou, né? Não me incomodou. Eu achei legal pra caramba mesmo assim, né? A gente coloca aqui o Leonardo e o Rafael aqui dentro do esgoto. E os outros estão lá fora. Na verdade, vamos colocar o Rafael lá fora, porque ele é mais da ação, né? A gente coloca eles aqui, ó, legal pra caramba, né? E a van das tartarugas a gente coloca aqui nessa ponte, que é uma ponte giratória, né? Então tá aí, legal pra caramba. E aí você pode até guardar a vanha em outros lugares. Você pode guardar ela aqui atrás, eu acho, né? Ó, tem como você guardar ela aqui, né? Como se ela estivesse no estacionamento. Ou deixar aqui atrás mesmo, né? Também tem a opção, né? Ela vai ficar aparecendo ali no cenário ali atrás, né? Então tem essas opções aí de guardar. Então assim, cara, é um cenáriozinho bem maneirinho, tá? Pra você ter na coleção aí, eu achei bem legal, tá? Dou uma nota 8 aqui pra esse setzinho, porque tá bem legalzinho, bem maneiro, né? E aí você pode colocar as tartarugas em outro lugar, né? Tem basezinhas aqui em cima, ou lá em cima do prédio mesmo também, tem a opção, né? Aqui dentro, aqui dos lados, né? Então, legal pra caramba. Dá pra você tirar aqui a tampinha também do bueiro. Deixar o bueiro aberto aqui, né? Então tá aí um setzinho. É, ó o bueiro perto de uma tartaruga também, né? Tá enorme. Então assim, tem esses probleminhas de escala assim, mas não me incomodou tanto assim não, tá? Eu gostei bastante, achei bem legal, uma boa opção aí. Mais uma vez, reforçando isso, né? Eu acho que você até consegue achar esse playset no Mercado Livre. Se eu não me engano, eu vi alguém vendendo pra mim. Mas quem trouxe esse daqui foi o Maurício Doc que trouxe pra mim, tá? Faz tempo já que eu tô pra fazer review desse setzinho que ele tava fechado aqui, né? E ele que trouxe, que é um vendedor que de vez em quando eu pego algumas coisas e é um vendedor bem gente boa. Então tá aí, setzinho muito legal das tartarugas ninja, tá? Então tá aí, pessoal. Se for mais um review aqui rapidinho aqui, né? Desse cenário aí, eu acho que ele tá custando em média de 300 a 400 reais, né? Então assim, comparado com, sei lá, um diorama da NECA ou esses playsets da própria Playmates, né? Que são bem caros. Essa aqui é uma opção mais em conta aí, que já vem com as tartarugas e com a van, né? Seria legal também se tivesse vindo, né? Ou Mestre Splinter ou alguns dos vilões, né? Se tivesse vindo Destruidor, Bebop Rocksteady, também acho que seria legal, né? Mas não vem, só vem aqui as quatro tartarugas, mas já é o suficiente aqui pra você ter um playset bem maneiro, tá? Vocês estão vendo aqui que eu tô gravando em cima da minha mesa aqui, né? Porque por enquanto, a minha esposa tá fazendo pra mim um novo cenário pros reviews, tá? Um cenário um pouquinho maior, assim, porque o meu antigo tava... Eu acho que ele tava meio pequeno e tava... Às vezes eu ia fazer review de alguma coisa um pouco maior e ficava pegando, assim, fora, né? Do cenário. Esteticamente, eu acho um pouco feio ver o recorte do cenário, né? Então ela tá fazendo um novo pra mim, que vai ter uns encaixes legais de imã e tudo mais, né? Então esse review aqui eu fiz sem cenário, tá? Só aqui em cima da minha mesa, da minha sala mesmo. E é isso aí, pessoal. A gente se vê num próximo vídeo aí. Falou! Tchau!